A hipertrofia nada mais é do que a fibra muscular, você deixa ela mais grossa, né? Ela ficou mais grossa, mais expressa e tudo mais. Bom, o que atrapalha na corrida mesmo é peso. Se você vai ficar mais pesado, se você vai ficar fortão, você vai ter que fazer mais força. Agora, se você não tem um corpo forte, você precisa fortalecer o seu corpo, você precisa hipertrofiar o seu corpo de alguma forma, e principalmente em alguns membros mais do que em outros. Então, uma hipertrofia localizada, dependendo de quem você é e onde você quer chegar, é fundamental, ok? Não pense que vou ficar fortão, vai ficar ruim, não vou pra academia, não vou fazer os treinos funcionais, porque eu vou hipertrofiar o meu corpo. Calma, depende de onde você tá e onde você quer chegar. Beleza? Por quê? Força é fundamental pra você ter um condicionamento físico, pra você conseguir aguentar a pancada da corrida, e pra você correr de uma forma mais eficiente, você se manter na sua postura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma